É sempre frio, é tão estranho Podia ser perfeito, mas foi quebrado Caindo no vazio, do lado errado Não há nada que eu queira dizer A não ser saia sem destino Cantando um novo hino dos descontentes Eu sempre quero mais que ontem Sempre quero mais que hoje Sempre quero mais do que eu posso ter Agora é cinza, impredicível Podia ser pior e remendado É impossível, descontrolado Não há nada que eu queira fazer A não ser saia sem destino Cantando um novo hino dos descontentes Eu sempre quero mais que ontem Sempre quero mais que hoje Sempre quero mais do que eu posso ter Mais do que palavras Mais do que promessas Mais do que o mundo pode me dar Eu sempre quero mais do que eu posso ter Mais do que o mundo pode me dar Sempre quero mais do que eu posso ter 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 Mais do que eu posso ter